As Frigideiras do Cantinho Hoje viemos conhecer as Frigideiras do Cantinho, o espaço de restauração mais antigo da cidade de Braga. A confeccionar frigideiras desde 1796, este espaço de referência da cidade destaca-se pela tradição, história e, claro, pela excelência dos seus sabores. Vamos conhecer? As Frigideiras do Cantinho são uma casa fundada em 1796. Durante várias décadas era uma casa, estamos a falar em século XVIII, em que só vendia frigideiras e vinho a copo. Resumidamente, as Frigideiras do Cantinho são uma pastelaria com oferta das frigideiras, que é, de facto, o nosso principal negócio. E depois, dentro da área da pastelaria, temos uma oferta muito alargada com produção própria. Tudo aquilo que nós vendemos aqui é produção própria. E alargámos mais recentemente, nos últimos 20 anos, também à parte dos serviços de snack bar e restaurante, para, de alguma forma, podermos prestar uma maior oferta aos clientes e aos visitantes, que têm sido em muito grande número, digamos assim, nomeadamente turistas também. Eu penso que uma casa com data de fundação de 1796, eu diria que, atrevo a dizer que é uma casa que nunca vai acabar. Mantermos a nossa casta tradicional e não perdermos de vista, efetivamente, que o tempo vai andando, os públicos vão sendo diferentes e vamos tendo que apresentar uma capacidade de resposta mais moderna, mas com produtos tradicionais e com produção própria e, sobretudo, com qualidade, que é um desafio permanente e difícil. Naturalmente, as Friseiras do Cantinho, com a sua história, vão continuar por mais uns anos valentes, espero eu. Obrigado.